Saiba como refrescar o seu quarto para aliviar o calor neste verão. Dormir é uma delícia, né? Mas com esse calor, geralmente a gente fica incomodado. Então, tem umas diquinhas aqui para melhorar o seu sono. Você quer saber? Já dá aí esse like legal, aquele que ajuda o canal. Então, vamos lá! Refrescando o quarto com o ventilador. Algumas dicas podem ajudar a melhorar a potência do seu aparelho. A primeira, limpar o ventilador, tirar todo o pó, cabelos, tudo o que fica acumulado em suas hélices. Porque isso pode diminuir a velocidade até prejudicar o motor. E você respirando um ar sujo. Para refrescar mais ainda, coloque um pouco longe de você, para não esquentar o motor e gerar calor. Coloque um saco plástico com gelo no congelador. E após, você pode colocar na frente do seu ventilador. O ar que sai do ventilador vai levar esse ar mais fresco até você. Para seu quarto não aquecer no dia todo, deixe as cortinas fechadas com as janelas abertas. Utilize também os umificadores de ar aliado ao seu ventilador. Outra dica é dobrar a roupa de cama, pôr num saco plástico e congelá-la. E pôr na sua cama antes de você ir dormir. Usar lâmpadas frias no quarto e abajur também ajudam a refrescar. Também usar plantas adequadas para quartos. Elas ajudam a circular o ar e também na qualidade do ar. Desligue aparelhos eletrônicos das tomadas no quarto, pois também aumentam a temperatura. Optar por cores claras nas paredes, roupas de camas e pijamas, também amenizam o calor. Usar lençóis de algodão, pois também diminui a temperatura corporal. E se mantenha bem hidratada. Isso também ajuda a enfrentar temperaturas altas com mais resistência. Gostaram aí da minha dica? Não esqueça o seu like, que é muito importante para o nosso canal. Se inscreva aqui. Obrigado amigos, acione o sininho para receber novos vídeos. Beijos, até o próximo vídeo.